Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo falando da diferença entre o sul do país para o nordeste, tá? Começando falando que o Brasil, são vários Brasis em um só Brasil, né? Hoje somos a quinta maior noção do mundo, diversas culturas, povos, então haja diversidade. Começando pelo sul, eu quero destacar a cultura e a gastronomia, o churrasco e o chimarrão, os festivais, as cidades famosas e aqui na cidade onde eu moro, claro, né? Tem a Lagoa da Harmonia, que é muito linda e a história dela é fantástica. Ela foi criada por um grupo de colonos, né? Agricultores, que construíram para ela gerar energia para a cidade. A ideia inicial era que gerasse para 50, ela chegou a gerar energia para 170 pessoas, né? E hoje ela não tem mais essa finalidade, hoje ela é um parque, tem restaurante, hotel, pedalinhos. Você pode levar a família, fazer churrasco lá, piqueniques, fazer trilhas e visitar o mirador das antenas. De lá você consegue ver toda a cidade, é muito linda. E agora eu vou falar do nordeste. O nordeste que é famoso pelas praias que podemos ir o ano inteiro. Tem o melhor carnaval do país, um patrimônio histórico maravilhoso. E o Brasil, gente, começou no nordeste, né? A gastronomia variada, o acarajé delicioso, tapioca, o baião de dois, o vatapá, o caruru e as muquecas e os frutos do mar pra quem gosta. Gente, vale a pena conhecer, conheçam o sul do país e conheçam o nordeste do país. É muito lindo. Um beijo, fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, já vai dando um like, coloca comentários pra mim e se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito. E se já é inscrito, meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo.